Olá pessoal, vamos a nossa nona aula de mecanismos do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, Campos São José dos Campos. Hoje vamos fazer alguns exercícios de cintas analíticas de mecanismos, vamos fazer um exercício do assunto para a gente tirar algumas dúvidas e mostrar alguns métodos de solução de exercícios, tá? E vamos lá. Nós temos aqui um mecanismo de quatro barras, tá? Ele é articulado. Por isso, a barra 2, que seria a barra motora, faz uma rotação completa em torno do ponto A e nisso ela faz com que a barra CD oscile de um lado para o outro. Essa oscilação na distância maior faz com que o ponto C em relação a A esteja em uma distância de 229 milímetros e uma menor distância, 102 milímetros. A barra CD tem 114 milímetros, tá? E a distância entre A e D tem 154 milímetros. E quando entre o ângulo maior e o menor, a barra CD faz uma oscilação de 75 graus. O que nós queremos desse dispositivo? É dizer que classe Khrushchev ele é. Óbvio que a gente já percebe que isso aqui está girando, faz o giro completo, é um classe 1. No máximo, um classe 3, tá? Classe 2 não pode ser. Ele quer o comprimento das barras 2 e 3, o comprimento desta barra e desta barra, e quer os ângulos de transmissão sigma máximo e mínimo. Ou seja, esse ângulo aqui, quando está no máximo para cá, mais perto de AC com 102 milímetros, e máximo para lá com 229. Então vamos resolver esse problema. Primeira coisa, eu vou fazer por método gráfico e depois eu faço por método algébrico. Pelo método gráfico, distância A e D, marco aqui no papel, pode ser em escala, porque esse desenho fica meio grande, com a folha A4. Pego o compasso, ponho a ponta seca em D, abro com 114 e marco aqui. O ponto C vai ficar passeando em algum lugar aqui em cima. O ponto extremo para cá, está dizendo para mim que é 229 milímetros. Então eu ponho a ponta seca do compasso aqui, abro com 229 e marco para cá. Aqui está o ponto C linha, tá? É o C mais distante, esse ponto aqui. E posso ligar então A a C, com 114 milímetros, está aí a barra C linha D linha, que é a barra, a posição da barra mais distante possível do ponto A. Para achar o ponto mais perto, o que eu faço? Eu abro o compasso com a ponta seca em A, abro com 102 milímetros, marco aqui. Vou para lá atrás de 29, abro aqui. Está o C linha, o C duas linhas. Esse aqui é o ponto mais à esquerda possível. Ligo de novo aqui e está aqui a barra. Esse é o mecanismo do ponto mais distância, esse aqui seria o mecanismo do ponto mais perto. Se você medir aqui, dá 75 graus, tá? Então o mecanismo aqui, se você... Essa informação é 75 graus, é redundante. Ela não estava... Não estávamos precisando dela, ela não agrega nada para nós. Se você poderia usar ela para resolver o problema de outro jeito, se você marcar 75 graus aqui, puxasse o C para cá e você medisse que ia dar 102. Mas é a mesma informação. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o compasso, ligar o ponto C ao ponto A e passar com uma distância de 229. Puxo para cá. Está aqui. Passou um pouquinho, tá, gente? Isso aqui ele segue um pouquinho mais para cá, não coube na tela. Agora eu vou pegar a distância da extremidade dessa barra ao ponto A e vou dividir ao meio e marcar o ponto B. E fazer o círculo. Por que eu fiz isso? Por que eu marquei daqui até a extremidade e dividi por dois e sabia que esse ponto era o B? Pelo seguinte, esse aqui é o mecanismo. A barra C vem até aqui, a barra CB vem até aqui e a barra BA volta para cá. Como esse aqui mecanismo eu puxei para cá e ele estava esticado, é como se eu pegasse a barra e tivesse empurrado ela para lá. Então quando eu dividi ao meio e puxei ela de volta, simplesmente eu peguei a barra e dobrei ela para cá. Então o mecanismo, na verdade, a barra vem de C até B, faz a junção com BA e vem até A. Eu só peguei a barra e trouxe de volta para cá e achei o ponto B. Pego o ponto do compasso, ponto A, coloco em B, faço o círculo e está aqui a trajetória da barra 2 que é a CB. Se eu medir aqui eu já tenho o tamanho da barra 2 e a distância daqui até aqui é a barra 3. Bom, se eu pegar o meu transferidor e medir aqui, eu tenho o ângulo máximo e o ângulo mínimo. Se eu fizer isso, está aqui. Essa distância aqui é 63 milímetros, essa distância daqui é 66 milímetros, aqui é um ângulo de 30 e de 100 graus aproximadamente. Está resolvido o nosso problema. Vamos resolver agora pelo método algébrico. Bom, como nós vamos fazer? Aqui está as contas, mas eu vou mostrar aqui que é mais fácil. A gente sabe que a distância AB é igual, a distância AB é igual, a distância AB é igual a distância A até C menos C menos B. Ou seja, essa distância AB é igual a distância toda menos esse pedaço daqui. Então, nós temos a expressão AB é igual a distância AB é igual a distância AB mais AC. Essa distância toda aqui é AB mais essa distância aqui, tá? O desenho é fácil de ver. Essa distância toda é esse pedaço mais esse pedaço. Essa distância aqui é esse pedaço todo menos esse. E vamos escrever isso aqui. Está aqui. Isso forma duas equações. Como eu sei que AC é 229, coloco 229 aqui. E eu preciso, então, de BC. E como eu sei também que AC, BC, tudo isso aqui é 102, desculpa, de AC. Esse pedaço aqui é 102, é 102. E eu tenho BC, AB, que é esse pedaço. AC, desculpa. BC menos AB mais 102 dá isso tudo aqui. Ou seja, esse pedaço tudo. Esse pedaço aqui é 102. Esse pedaço eu quero saber, esse pedaço eu quero saber. Pronto. Está aqui a equação. Colocando as duas equações, somando uma com a outra, subtraindo uma da outra, fazendo a solução, solucionando essa equação aqui, né? Coloco o BC em evidência, tiro o AB, depois põe de volta, tiro outro. Você vai chegar à conclusão que AB tem 63,5 e BC 65,5. Se você compara aqui com os dados, tem uma pequena diferença de 1,5 milímetro. Tá, com a meta do gráfico, tá bom. Tá ok, vamos fazer o teste do Khrushchev, então. Pega o menor, multiplica por maior, deu 10.510. Pega os outros dois, multiplica, deu 17.000. Como isso aqui é menor que isso daqui, é um Khrushchev classe 1 que está dentro, que a gente já tinha previsto que seria meu. Agora eu vou mostrar os ângulos, tá? Pelo método algébrico. Se eu pegar lá a figura inicial, opa! Pegar essa figura aqui, levando ela pra cá, que é mais fácil de mexer com ela do que aquela figura que eu fiz, né? O que nós vamos ter? Nós temos aqui, que nós temos o triângulo ABD com ângulo beta e um triângulo BCD com ângulo teta que a gente quer. Pelas leis do cosseno, eu posso dizer o seguinte, que BC ao quadrado mais AD ao quadrado menos duas vezes BC vezes AC vezes o cosseno de Φ é igual à distância BD ao quadrado. E da mesma maneira, se BD ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais AD ao quadrado menos duas vezes o cosseno de AB vezes AD vezes o cosseno de β. Tá aqui escrito isso. Se eu pego essas duas equações e igual a, porque já é a mesma linha, né? Opa! Essa linha é a mesma, eu posso pegar essas duas equações e compará-las. Colocar uma na frente da outra, ligar essas aqui. E pôr em evidência o cosseno do Φ. Fiz aqui. Na verdade eu fiz o arco de cosseno, fiz o Φ em evidência. E nós temos então toda essa expressão, todos os valores aqui eu sei. Tá lá no exercício, lá pra trás, nas páginas anteriores. As distâncias aqui, todas elas eu já tinha calculado, o tamanho das barras. E Φ pode variar de quanto? Como aquela barra lá, a barra 2, tá girando, o ponto mais distante vai ser 180 e o ponto mais perto vai ser 0. São as maiores distâncias possíveis que pode ter. Então pra Φ igual a 0, eu tenho... Pra Φ igual a 0, eu tenho Φ igual a 31,4 graus. E pra Φ igual a 180, 100,6 graus. Se você comparar lá com o nosso método gráfico, deu 30,100. Opa. Aqui. Ah, tá difícil. Deu 30,100,6. Ah, mais ou menos. Tá. Método gráfico tá bom. Obviamente que isso aqui é mais preciso, tá. Mas pra quem tá com vontade de fazer conta, isso aqui ajuda bem. Se você for fazer um programa, óbvio que você usa isso aqui, tá. Então tá aí demonstrado mais um jeito de calcular mecanismos, tá. Mecanismos que dariam de um tipo pra outro, sempre vai cair nessa metodologia. Vocês podem também usar um softwarezinho pra calcular isso daí. Dá um trabalho danado, na minha opinião. Dependendo do software, dá mais trabalho do que fazer na mão. Mas, tá aqui então, alguns resultados pra vocês, algum método de fazer o mecanismo. Tá ok? Bom, agora eu vou pôr ação no exercício pra vocês fazerem. Não precisa fazer pelo método gráfico, porque esse aqui é... Dá pra fazer, mas é chato. Que é o seguinte. Temos aqui um mecanismo, biela, pistão, motorzinho, tá. E você tem aqui o vira-brequim. A, B. Esse aqui gira. E cada giro que ele dá, tem um ângulo beta, né. Ele vai variando, com as que eu agirando, o beta vai variando. Conforme o beta vai variando, o bloquinho C aqui vai pra frente e pra trás. É um pistão mesmo. Vai e volta. Tá. O que eu quero saber, e é uma coisa importante pra quem faz motores, porque o ângulo, a abertura das válvulas, o cabeçote de motor, o tempo de injeção, ignição da vela, tudo acontece em função do ângulo beta. Então, eu quero que você escreva pra mim uma função de beta que me dê a posição do ângulo C. Ou seja, a distância AC, aqui tá errado, é AC, viu. Caramba. Porque BC é constante, não vai mudar nunca. A, AC, a variação aqui, uma equação que me diga, pra cada beta, aonde vai estar o ponto C. Ou seja, a distância AC. Ou seja, uma função de AC em, uma função de beta, uma função de AC, AC em função de beta, tá. Essa vai ser a equação que dê a posição de AC em função de beta. Tá aqui a resposta, pra vocês brincarem, tá. Não testei. É de bibliografia. Qualquer hora a gente pega e faz a conta junto, se vocês quiserem. Mas tá aqui pra vocês brincarem. É melhor pelo método algébrico, por quê? Porque como você quer uma função, pelo método geométrico, você não vai conseguir. Você pode provar que isso aqui tá certo ou errado se você fizer pelo método geométrico. Mas você não consegue provar, você não consegue desenvolver isso aqui. Então, o trabalho é desenvolver, achar essa equação aqui, estudando esse mecanismo. Na resposta, você vai ter essa, uma função do ângulo, a posição AC em função da rotação da manivela do ângulo beta. Tá ok? Vocês vão brincar com isso daqui. Opa! E na... Acho que só depois do Natal agora, não sei. Na outra semana que a gente tiver aula, a gente volta a passar mais alguma coisa. Tá bom? Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!